nos pós-de-habilitação. A presença temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber discutir e votar proposições da comissão. A presença forma o recebimento das seguintes correspondências, também encaminhada através do falho com as comissões, cidadão que denuncia de forma anônima as condições de desumanos ou subhumanos que estão submetidos e detenço no presídio, professor Jacir de Assis, passa a terceira fase da ordem do dia, compreende recebimentos que são votação da proposição sobre a mesa. Requerimentos do deputado Rogério Correia, seletivo, seu presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado, subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a ação truculenta da Polícia Militar de Minas Gerais durante ato pacífico com os trabalhadores da educação na manhã do dia 28 de 3 de 2018, na rodovia Fernão Dias, altura do município de Igarapé. Outro requerimento do deputado Rogério Correia, deputado, subscreve, requer que a vossa excelência nos termos do artigo 100, seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater as violações dos direitos humanos da população do município Barralonga, que tem convido com a contaminação de metais pesados e problemas de saúde desde o rompimento da barragem do Fundão. O presidente suspende essa reunião. A sua... A sua... Não, mas aqui é anexo. Aqui eu vou sentar o bambu rapidinho. Substituição? Claro que pode, não é problema. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não, porque sem a substituição, a gente não poderia nem ter aberto. Não, porque... Tá bom. Mestre, está aí, Paulo. Me ajuda amanhã no coro? Tá. Tá. Obrigado. Declaro reaberta a reunião da Comissão de Direitos Humanos.